Galera da voz, eu sou o Leandro Voz E já vou chegar nesse clima Porque hoje a voz tem que estar preparada Porque é a voz mais ativa que já passou por esse país Elis Regina Antes da gente continuar, se inscreve no canal, ativa as notificações Deixa teu like, teu comentário, coração Me chama de lindão, compartilha Vamos fortalecer a galera da voz E quem quer aprender a cantar? Os meus cursos estão aí na descrição desse vídeo Disseram pra você que pra cantar é preciso ter o dom Enganaram você e você se acha incapaz Já tentou de várias maneiras e não conseguiu aprender a cantar Eu quero te apresentar o meu curso A Base do Canto O link tá na descrição desse vídeo e você vai cantar bonito Corre lá Vamos abrir ela Vamos começar ela com Festival de Montreux Em 79, cara Dia 20 de julho de 79 Eu nasci em 20 de dezembro Meses depois disso aqui Vai ser pior ainda Quando amanhecer Tudo que se tem pra cantar Não dá pra embalar Rapaz do céu, cara Nem pra devolver O direito de escolher Ela tinha esse cacuete, né? Que a gente vai falar depois É um ornamento que ela usava muito A música melhor A música melhor Para se dançar Vai ser pior ainda Quando amanhecer Sensacional Vou dar uma curiosidade pra vocês Sabe esses programas que tiram a voz do artista Do ambiente do instrumento Separa a sua voz E joga pra fazer um remix Se fizer aqui Vocês vão ter uma impressão muito ruim Vão pensar assim Pô, mas ela tá desafinada? Não Na verdade Nessa época Os instrumentos não tinham os afinadores digitais Que tem hoje Então quando você concentra só na voz Parece que ela tá Flutuando Saindo do baixo Pegando como referência O Rhodes Saca? Porque os instrumentos já não Se conversam no zero Eles estão se compensando Em comas ali O que é sensacional E eu apoio que volte Esse jeito de fazer música Porque tá uma chatice, cara Com afinadores digitais, viu? Tudo que se tem pra cantar Não dá pra embalar Ela era sensacional, cara Nem pra devolver O direito de escolher Vamos ver o que ela tá cantando lá pro meio Pela nova E o seu barato Que só Deus sabe Que só Deus sabe Que só Deus sabe Que lá no firmamento Lá no firmamento Eu sei isso aí pra vocês, ó E já tá crescendo Tudo que brota Que vinga Que medra Ela tá Ela tá levezinha, né? Repento raro Como flor Flor Na pedra Ela tinha Cara Que domínio, bicho Por que que MPB hoje Pensa que tudo é? É pão É pedra É o fim do caminho Por que que todo mundo Seguiu esse caminho, cara? Repento o fardo Como o trigo Vamos seguir pra frente Formado Se tiros E não sei por que Tanto Eu duvido Eu duvido Se tiros fizeram a avaria E o morto já tava Conformado 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 Olha essa escala Olha essa escala Se tiros e não sei por que Tantos Esses tempos não tão pra ligaria Cara, isso aqui Isso aqui ela tirou de um sei lá, cara Esses tempos não tão pra ligaria Não fosse a meta Aquele Outro Dia Ah, não é à toa Que ela tava num festival De jazz, cara Um dos mais Renomados do mundo Deixe Não tem, né? Ó, em 65 Vamos ver o que que ela tava O morro Não tem vez E o que ele fez Ó, o pianista, cara Olha os pianistas da época Elis Regina e Jair Rodrigues, gente Popo Rio de Samba Olha só Toma banho, toma banho Mas olhem bem vocês Quando derem vez ao morro Toda a cidade vai cantar Ela tirava onda, cara É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu perdido em pensamento Sobre o meu cavalo É de laço E de nó De gibeira O giló Dessa vida Comprida A sol Sou caipira Pira Bora Nossa Senhora Dia Aparecida Ilumina A mina Escura E funda O trem Da minha vida Era muito precisa, gente Demais, cara Vamos lá Elis Regina Travessia Ah, cara Eu falei dessa música Esses dias Falei Só que eu falei Estrada O pessoal ficou até chateado Gente Acontece, tá? Imagina se eu fosse gravar Todos os nomes De títulos de música Que eu particularmente Essa música Eu gosto mais na voz do Milton mesmo Mas por um gosto pessoal Sou muito fã do Milton Então eu gosto mais na voz dele Mas Vale pontuar algumas coisas aqui, tá? Quando você foi embora Por essa noite Em meu viver Forte eu sou Mas não tem jeito Hoje eu tenho que chorar Minha casa Minha casa Não é minha As palavras bem fortes, né? Minha casa O casa tu sente O ca, ca, ca Ela martelando mesmo E nem é meu Este lugar Estou só E não resisto Muito eu tenho pra falar Vai crescer, Pimentinha Noto a voz Nas estradas Já não quero parar Meu caminho É de pedra Como posso sonhar Como posso sonhar Põe o peito de brisa O vento vem terminar Acho que o bateu Ela tá se preparando pra entrar Vou fechar Tinha essa divisão, né? Vou fechar O meu Pranto As notas Em cima Vou querer Me Matar A última apresentação Ao vivo Coisas que a gente Se esquece De dizer Galera me enviou A última apresentação Ao vivo De Elis Dizendo que Na última apresentação Nas últimas apresentações Ela tinha caído muito A qualidade vocal Vamos ouvir Trazes que o vento Vem às vezes me lembrar Coisas que ficaram Muito tempo por dizer Na canção do vento Não se cansam de voar Não se cansam de voar Você pega o trem O sol na cabeça O sol pega o trem Eu sou você na cabeça O sol na cabeça Sai Mas não se cansam de voar Mas não se cansam de voar O sol na cabeça Se ainda se cansam de voar Quando se cansam de voar Na última apresentação Eu sei porque ela veio com essa vontade toda Isso é uma guitarra Lembra que ela liderou a marcha contra a guitarra Acho que ela estava se tentando Ah, vou te mostrar como é Estava querendo brigar com as guitarras Ela teve na marcha contra as guitarras Ela, o Gilberto Gil, Caetano Veloso Teve uma galera, ela foi Mas aqui ela veio interagindo bem com a guitarra Ou queria, vou te pôr no teu lugar Vai ver que não vai bater uma voz humana nunca Vou usar um gesto do meu pai agora Pra quem falou que ela perdeu a qualidade vocal Que eu não sei o que significa Mas o irmão Joales faz isso aqui Aqui, cara Perdeu a qualidade Perdeu a qualidade de vocal Cara, vamos lá Eu vou ver ela com o Hermeto Que o Adonis acabou de me falar Eu nunca vi isso, cara Sinceramente Vamos ver aqui Hermeto Pascoal E Montrou 79 O Adonis está sentado com o Veão aqui Cara, o elemento Pascoal aqui já era Veão É, tinha uma parede, você lembra Eu não sei, você não vai para não Bom, 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 bom Vamos lá E assim, ai que logo Quando olhei a terra ardendo Com a fogueira de São João Eu disse, trouxe, ateus, rocinha, guarda contigo o meu coração Quando olhei a terra ardendo Com a fogueira de São João Então se eu disse Mas ele é generoso, ele deu uma dica pra ela aqui Vou te dizer onde, o piano Deslocou Então se eu disse Ele deu uma dica pra ela Então se eu disse Adeus, Hermeto Guarde consigo Todo o meu coração Cara, sensacional Sensacional Só isso, gente É só sensacional Aprendendo a Jogar Vivendo e aprendendo a jogar Vivendo e aprendendo a jogar Nem sempre ganhando Nem sempre perdendo Mas Aprendendo a jogar Vivendo e aprendendo a jogar Vivendo e aprendendo a jogar Essa apresentação Enviaram como ao vivo Ela cantando de playback Saco? Não sei se realmente Parece que é Pela imprecisão Mas nessa época Não tinha como editar Muita voz E sempre ganhando Nem sempre perdendo Mas E aqui já era A senhora Elis Aprendendo a jogar Água, mole e pedra pura Mais vale que dois voando Água, mole e pedra pura Mais vale que dois voando Se eu engano Se eu nascesse assim Pra linda Não estaria Travando E aí Ela pegou essas manias Que eu não lembro como Ela é sensacional, gente Aqui um clássico dela Que é Na verdade Uma composição de João Bosco E Aldir Blanc Que a gente fez O João Bosco Há poucos dias atrás Aqui com a voz bem mais comportada Tal qual a dona do bordel Pedia a cada estrela fria Um brilho de aluguel Brasil, Brasil, Brasil Escutem, escutem amantes de Anitta Amantes de Sandy Júnior Mais uns 10 anos Vocês escutando esse som Que vocês chaparam Seu ouvido E a sua mente Vocês vão estranhar Esse jeito de cantar Tá Eu tô falando sério Pra vocês, cara Elis é de uma época E agora vocês vão entender Por quê Que às vezes Eu recebo comentários Do tipo assim Pô, mas ninguém canta bem Pra esse cara Não, canta sim Na verdade A gente tava fazendo Uma contagem aqui Tem muito mais pessoas Que cantam no nosso canal Do que as que pisaram Meio fora ali Mas Se tratando de Elis Que é uma das minhas referências Vocês entendem Que eu cresci Escutando esse padrão vocal De mulheres De cantoras Femininas Vozes femininas E Eu estou em um universo Que estão tentando me convencer Sobre a grandeza Nossa A fulana canta demais A Sandy é top demais Nossa Anitta tem uma voz Meu Deus Cara Meu Deus Olha a voz Da menina do Melinho Olha a A Taeme do Thiago Nossa Canta demais Aquela menina Gente Vamos combinar Tá Abrir a boca E cantar Qualquer pessoa Que for estudar um pouquinho Vai cantar E tá tudo certo Agora Você Você Reproduzir Uma voz Com Essa grandeza Aqui Não é pra qualquer um E A nossa A geração Que vem Depois de mim E a geração Que vem Depois dos meus filhos Eu já tenho netos Então os meus netos Eles não vão ter Essa referência aqui Sabe Eu fico imaginando Olha a cena Que eu imagino Eu imagino a cena A minha netinha Daqui a 40 anos Dirigindo um carro Num trânsito E naquele momento Porque você sabe né Se vocês não sabem Vão saber agora Vocês vão chegar nos 40 anos Aos 40 anos Vocês vão começar A ter uns Pequenos momentos De nostalgia Vocês vão lembrar Da música Que vocês escutavam Quando eram moleque Quando vocês eram Menininhos Quando vocês deram O primeiro beijo Quando vocês Enfim Ganharam o primeiro Videogame As lembranças vão mudando Na minha época Eram coisas E na época De vocês São outras Eu fico imaginando Minha neta Com 40 anos No trânsito Não sei se vão dirigir carro Ou vão sentar E o carro vai levar sozinho Não sei como vai ser Daqui a 40 anos Mas eu imagino Ela olha assim Pô cai chuva Sente o cheiro Da chuva na areia Assim E ela começa a ter Um momento nostálgico A lembrar da mãe Do vô Daqui a 40 anos Eu vou ter 82 anos Espero estar vivo Tá Mas se eu não estiver Ela vai Pô meu vô Era música E tal E vai começar A lembrar Da música Pô do primeiro dia Não sei o que E daí vai tocar Lá na memória dela Vai tocar Vai malandra Eita louca E pasmem Ela vai chorar De emoção Porque aquilo ali Comunica com essa geração Isso comunica Com essa geração Entende? O cara que vai Escutar O MC Pose Ou qualquer outra coisa Que não conversa Comigo hoje Lá Daqui a 40 anos A molecada de agora Vai ouvir essas coisas E vai se emocionar Então o que acontece? Quando a galera Me fala dessas coisas E eu compreendo Que vocês tenham Uma relação afetiva Com essas vozes Tá tudo certo, gente Agora tenta me convencer De que isso é Uma voz Nossa Estudada É uma cantora top Não, gente Acho que tá na hora De a gente colocar no lugar As suas coisas Nos seus devidos lugares Ó Anitta Baita empresária Nossa, cara Uma influência Sensacional Uma menina Que tá Trazendo visibilidade Pra Pra cultura Pra cultura Do Brasil Está ajudando Muitas pessoas E principalmente A galera Assim como eu Que saí De uma favela A acreditar Nos seus sonhos Pô, sensacional É isso Ô, cara A Sandy A Sandy A Sandy É memadinha Filhinha de papai Mas Tantas outras vozes Que surgiram Aí Que, pô, cara Fizeram um barulho Legal Legal Sensacional Agora, gente Pra você Falar que isso É uma cantora E usar a palavra Sensacional Pra isso Top Top Nossa Aquela voz é top Ela canta demais Gente Desculpe Mas as minhas referências Vocês não acompanharam Vocês perderam As referências E aos que Às vezes Pensam que Opinião É crítica Ou que O seu gosto musical Lhe dá o direito De opinar Ou criticar Alguma coisa Você só pode Criticar Ou medir Qualidades Quando você tem Referências Se você não tem Referências Fica difícil Tentar te convencer De que isso É uma voz Verdade De verdade Uma voz Que realmente Merece um aplauso Vamos aproveitar E vamos aplaudir Porque Não é à toa Que é A maior intérprete De todos os tempos Aqui no Brasil E eu não sei Como é que ela É vista mundialmente Ainda Mas ela teve a época De que era respeitada No mundo inteiro Por causa Do tamanho Dessa voz Eu tava lá No Free Jazz De Montrou Brincando de cantar Tá Brincando de cantar Em uma época Que não tinha Enrolaçãozinha E esquema Tinha um festival Que você tinha que cantar E provar Que cantava bem E o público lá Ouvindo E um público Que nessa época Tinha critérios E tinha ouvido Suficiente Tinha O histórico A música no Brasil Era algo que Não era qualquer coisa Que tocava Você tinha que ter Uma qualidade musical Então logo Esse público Era educado E treinado A escutar E saber Votar Saber pontuar O que estava bom Ou ruim Isso é época de Elis Essa é a minha geração Essa é a geração anterior Da minha mãe Do meu vô Essas gerações O que vem depois Dos anos 90 A galera que nasceu depois Hoje Se tem Os critérios E se tem As referências Quais? Cara O que você vem ouvindo De salvo A galera que vai rebuscar E eu aconselho Jovem Rebusca 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 Você vai ver Que você está perdendo Muito De crescer musicalmente Porque está apegado Essa época E essa época Está muito robótica Está muito de plástico Está faltando Vozes reais Galera da voz Ficamos por aqui Um abraço E até a próxima